Olá, começando o nosso Igreja em Saída com as notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje é quarta-feira, dia da nossa participação ao vivo com os nossos amigos do Portal de Notícias da CNBB. Quero chamar o Luiz Lopes. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Igreja em Saída. Quais os destaques que você traz hoje pra gente? Olá, Eduardo. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no Igreja em Saída. Então, no Portal da CNBB temos vários destaques, mas eu trago aqui algumas novidades que vão ser atualizadas durante o dia de hoje. Foram abertas as inscrições para a Sexta Missão Jovem na Amazônia, que será realizada lá na Diocese de Marabá, no Pará, entre os dias 7 e 15 de dezembro. Esse evento reúne jovens de todo o Brasil em uma experiência de evangelização e solidariedade e o tema escolhido para este ano é Jovens Peregrinos da Esperança e o lema, inspirado na Carta aos Romanos, Alegres na Esperança. Tema e lema que conectam essa experiência missionária ao jubileu de 2025, que vai ser vivenciado no próximo ano. As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro. Os detalhes lá em jovensconectados.org.br. E nesta semana, Eduardo, a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB está aqui em Brasília com diversas reuniões e para tratar das atividades que são realizadas e planejamento do trabalho pastoral. Até amanhã, iniciada ontem, tem a reunião ampliada com a participação de diversos organismos que fazem parte da comissão, com o objetivo de motivar e preparar uma boa vivência do jubileu de 2025. Participam desse encontro que vocês veem aí, a foto na tela, bispos, religiosos, religiosas, seminaristas, formadores de seminários, padres e membros de institutos seculares. Então, grande parte dessa vocação, da representação vocacional da igreja está reunida aqui em Brasília nesta reunião ampliada da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. Para finalizar, a CNBB tem acompanhado o debate sobre a questão dos jogos de azar aqui no Brasil e tem apresentado os riscos do vício às pessoas e às famílias. Dados compartilhados lá nas nossas redes sociais, no arroba CNBB nacional, destacam que 2 milhões de pessoas são viciadas em jogos de azar no nosso país e tem um valor de 54 bilhões de reais que são gastos em apostas online somente no ano passado. A Organização Mundial de Saúde classifica o jogo compulsivo com uma patologia e nós estamos também preparando uma partilha de testemunhos de pessoas que sofreram com o jogo compulsivo e tiveram a vida afetada, perderam recursos e perderam saúde também. Então, essa é uma preocupação dos bispos e a gente tem acompanhado e vamos compartilhando esses testemunhos, essas informações para que as pessoas estejam atentas aos riscos de que os jogos de azar têm mais força no nosso país, por exemplo, possam ter uma regulamentação que favoreça esse tipo de prática. Eduardo, essas e outras notícias no nosso portal e também novidades nas nossas redes sociais, no arroba CNBB nacional. Luiz, muito obrigado pelos destaques que você traz hoje. Um grande abraço a todo mundo aí da equipe de comunicação da CNBB. Valeu. O Santo Padre, o Papa Francisco, desembarcou hoje em Singapura, a última parada da 45ª viagem apostólica. A Arquidiocese de Aparecida se despediu das relíquias de Santa Teresinha nesta quarta-feira, mas a peregrinação segue pelo país. A Rafaela Lourenço traz os detalhes. A Arquidiocese de Aparecida foi ainda mais agraciada com o recebimento das relíquias de primeiro grau de Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante a semana, as celebrações no Santuário Nacional de Aparecida, no Santuário de Frei Galvão, Seminário Missionário Bom Jesus e Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus reuniram devotos que renovaram a fé diante das relíquias. O céu tocou a terra e, como Santa Teresinha prometeu, ela derramou uma chuva de rosas, uma chuva de graças, uma chuva de bênçãos. Ao longo desses dias, de sexta-feira até hoje, o que nós vimos foi o amor de Deus manifestado através da fé das pessoas, tocando o coração das pessoas e renovando no coração de todos nós o desejo de amar, de seguir, de fazer o bem. Tivemos uma chuva de bênçãos de graças com a visita das relíquias de Santa Teresinha. E ela nos ensina muito, antes de tudo, a gente olhar para o Menino Jesus e termos um coração de criança. Quando a gente tem um coração de criança, nós vamos nos abandonar nos braços de Deus e vamos abraçar os irmãos no amor. Então, amor a Deus, o amor fraterno. Porque, ela dizia, minha vocação no coração da igreja é ser o amor. Então, ela nos convida a amar a igreja, das nossas paróquias, das nossas dioceses, a igreja aqui no Brasil, a CNBB, amar a igreja. Então, a gente vê a pequenez do Menino Jesus e o sofrimento da Sagrada Face e ela se traz para a humanidade, então, esta face de Jesus que resplandece na face da igreja e a gente possa ver na face dos irmãos o próprio Jesus. Tive fome, me destes de comer. É a face de Jesus em quem pede alguma coisa para nós. O Carmelo, que esteve aberto todos os dias para visitas e momentos de oração, acolheu mais uma vez devotos e fiéis para viverem essa experiência tão particular de se aproximarem do amor desta missionária, que é uma das santas mais veneradas da igreja. Maravilhoso. Fiquei muito emocionada. Santa Teresina é muito milagrosa. Nossa, ela é maravilhosa. Muito, muito mesmo. Porque ela aumenta cada vez mais a nossa fé nela, né? Uma confiança que aumenta no coração da gente vendo todos esses irmãos orando com tanta fé. Hoje, o que eu vou pedir para ela? Isso. Não só para mim, mas para todas as pessoas. Esperança. 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 A Santa Missa de Despedida das Relíquias foi presidida pelo Padre Renan Rangel, reitor do Seminário Bom Jesus, e concelebrada pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e sacerdotes da Arquidiocese. Na homilia, Padre Renan falou para seguirmos o exemplo da santa e sermos mais fraternos, e que após essa experiência, saiamos com o desejo de transformar o mundo vivendo o Evangelho. Deus encontra formas de se mostrar, né? O amor de Deus não precisa, não precisaria de sinais, bastaria-se por si só. Mas como nós somos tão limitados, Deus permite que lampejos de luz se acendam no nosso caminho para nos mostrar o quanto Ele nos ama. E Santa Teresinha é esse lampejo de luz. Após a celebração, as Relíquias foram aclamadas pelos fiéis com palmas e bandeiras. A peregrinação, que passará por 70 cidades do país, segue para o Carmelo de Tremembé, da Diocese de Taubaté, deixando Santa Teresinha ainda mais viva em cada coração. O programa de hoje vai ficando por aqui, e a gente tem um encontro marcado amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri